Rapaziada, depois da eliminação, das eliminações nas Copas, né, algo que acabou frustrando muito a torcida do Atlético, se falou muito de planejamento, um termo que eu acho que muita gente usa e nem todo mundo sabe exatamente o que é o planejamento do futebol. O planejamento no futebol também. Óbvio que tem um planejamento voltado aonde cada clube vai chegar nas competições e acho que existe o planejamento que talvez seja o mais importante em relação ao elenco como um todo, mas em um momento onde a gente vê mais críticas que elogios, em um momento onde a gente mais questiona que exalta, em um momento onde a gente mais cobra do que engrandece o projeto Atlético Paranaense, que é um projeto muito sólido, apesar de algumas falhas, eu tenho que vir aqui falar sobre algo que está muito na minha cabeça, que é a vontade de ver o Atlético Ideal em campo. A gente já fez um vídeo hoje falando qual seria o Atlético Ideal, um Atlético de Bento, Kelvin, Kaká, Thiago Heleno, Esquivel, Eric Fernandinho, Christian, Zappelli, Canóbio e Vitor Roque, que ainda teria Vidal, que ainda teria Vitor Bueno, que ainda teria Pablo, mas eu quero falar desses 11, que pra mim é o melhor Atlético possível. E eu vou riscar algumas peças, Bento, Kelvin, Kaká, Esquivel, Eric, Christian, Zappelli, Canóbio e Vitor Roque. Do time titular, ou pelo menos do meu time titular, a gente não falou de dois jogadores, a gente não falou de Thiago Heleno e a gente não falou de Fernandinho. A gente citou nove titulares. E o que esses nove titulares têm em comum, minha rapaziada? São jogadores jovens. São jogadores com a cara do projeto Atlético Paranaense. No final de semana, eu vi Bayern de Munique e Red Bull Leipzig. O Bayern com um time muito melhor. O Bayern com um time muito mais sólido. O Bayern com um time muito mais pronto. Um dos maiores times da Europa. Um time que investe muito mais. Apesar do Leipzig ter investido mais nessa janela. Mas calma, eu vou chegar onde eu quero dizer, eu quero chegar com vocês. E o Leipzig ganhou de 3x0 esse jogo. Foi um jogo onde o Dani Olmo acabou basicamente com o jogo. Aí você vai ver o time do Leipzig, que entrou em campo. O time do Werner, que veio do Stuttgart. Óbvio, passou pelo Chelsea depois, mas veio do Stuttgart. Se eu não tô enganado, tá? Dani Olmo veio do Dinamo de Zagreb. Xavi Simons veio do PSV. Tinha o Open Da, que se eu não me engano veio do Rennes, da França. Rennes, né? Que foi o time que se destacou bastante na temporada passada. E o Leipzig ganhou de 3x0, Dubai. E o que que isso tem a ver? Olha como algo planejado. Algo como o Leipzig, que é um grande exemplo esportivo de projeto no mundo inteiro. Quando tá ali planejado, quando tá ali bem executado, que óbvio, não adianta tá só planejado. Acaba dando certo e acaba superando gigante. E é isso que eu vislumbro do Atlético, por exemplo, nessa reta final de temporada. É isso que eu vislumbro do Atlético, por exemplo, na temporada que vem. Algo muito sólido, como o clube pensou há anos. E que possa bater de frente com os gigantes. Porque o Atlético, hoje, ele tem jovens de um nível muito alto. Christians, a Pelli, Canobi, o próprio Kelvin, Bento, Kaká, Eric, o Vitor Roque, que eu acho que é o que mais desequilibra. Só que o Atlético, ele pensa fazer isso, não é de hoje. Se você pegar o Atlético, por exemplo, de dois mil, sei lá, bolinha, você vai lembrar quantos jovens o Atlético investiu, quantos jovens o Atlético acreditou que poderiam explodir e não necessariamente explodiram. Então faz parte de um processo. E vários são lembrados até hoje. Matheus Anjos, João Pedro Reine, Raul Lateral. Enfim, centenas. Bruno Mota, o pessoal da Atlete estava falando do Damasceno outro dia. Então, assim, não se chega nesse local fácil. Não se chega nesse local com pouco trabalho e pouco investimento. Porque, por exemplo, para ter esses caras, o Atlético investiu. O Atlético investe nos Apelli, o Atlético investe no Canobi, o Atlético investe no Vitor Roque. Não é o mesmo grau de investimento do que os jogadores mais experientes, mais sólidos, mais prontos. Mas teve investimento. E o Atlético sabia claramente onde botar esse dinheiro. Hoje se fala muito que o Atlético não dá minutagem e chances suficientes à base. E eu concordo. Eu gostaria de ver o Atlético dando mais chances e minutagem suficientes à base. Só que o Atlético talvez seja o clube do futebol brasileiro com mais capacidade de tirar jogadores de outros clubes, de outros contextos, potencializar esses jogadores e vender esses jogadores. como, por exemplo, Vitinho, como, por exemplo, Abner. Ah, mas o Vitinho não era da base? Mas veio num processo final ali. O Abner já veio já no principal. A gente está falando de quase 15 milhões de euros. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O próprio Lucas Fasson. Foi um jogador que ficou muito pouco tempo no clube, mas rendeu financeiramente alguns milhões de euros. Então, assim, esse perfil do Atlético é muito interessante. Eu tenho certeza que vários desses caras vão render muita grana. Mas render esportivamente também. O Vitor Roque talvez seja o grande exemplo disso. A gente fala de um Vitor Roque, que é um cara que rendeu a maior negociação do futebol brasileiro. Um jogador que custou 24 milhões e custou 74 milhões de euros para o Barcelona. Gente, 74 milhões de euros. Então, assim, nessa questão de planejamento, nessa questão de projeto, acho que a gente não pode falar nada. Óbvio que alguns dão errado. Por exemplo, o Coelho não foi um cara que despontou. A gente teve o episódio do Pedrinho. A gente teve o episódio do Brian. Mas, para mim, esse continua sendo o grande perfil do Atlético. Jovens para montar times que a gente vê no mundo inteiro. Por exemplo, o Benfica tem um time jovem. Ah, mas vai perder o Gonçalo Ramos agora para o PSG. Trouxe o Arthur Cabral, mas já tem o João Neves para revelar. O Ajax, pô, faz a roda girar. Perdeu o Anthony, mas já tem, enfim, o Kudos jogando bem, sendo especulado por outro clube. O Borussia Dortmund perdeu o Bellingham, mas já trouxe o Nimesha. Então, assim, é o perfil de clube que o Atlético é. Um perfil mais vendedor. Mas, eu acho que quando eu olho para o time do Atlético, quando eu vejo a quantidade de jovens talentosos que esse time tem, é um sentimento de missão cumprida. É um sentimento que o clube alcançou algo que ele sempre sonhou. Algo que ele sempre imaginou que seria possível. Então, assim, eu queria reconhecer. E dentro desse cenário de um time jovem, de um time com muito potencial, eu não posso deixar falar das referências, né? Porque eu acho que as referências dão uma sustentação. E acho que, querendo ou não, é parte do projeto do Atlético essas referências. Então, você tem o Fernandinho, você tem o Vidal, você tem o Thiago Helena. Eles dão sustentação para que esses jovens, eles possam fazer o melhor possível. Como é o caso do Pablo, também, que eu considero um líder. O Pedro Henrique, quando estava ali, era um líder, sabe? Então, é um elenco que eu considero bem equilibrado entre referências e jogadores mais jovens. Mas, nesses dois grupos, eu acho que o mais importante é ter qualidade técnica. E tem qualidade técnica. O Atlético está longe de ser um elenco perfeito. Mas eu considero um bom elenco. Pelo menos eu. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós. É um vídeo meio fora de time, mas eu gostaria de fazer, porque eu acho que esse reconhecimento, às vezes, ele é fundamental. Fundamental. E, repito, é pensado. Refletido. Não é algo que aconteceu do nada. A montagem desse time da maneira que o time é hoje.